Em Portugal, 2022 é um ano marcado por aquilo a que chamamos a crise da inflação. De facto, o nome mais correto é a perda de rendimentos de quem vive do seu trabalho. Nunca os salários e as pensões tinham perdido tanto neste milênio. Porque se falamos de uma inflação que terá batido os 10%, nos bens essenciais foi bem mais alta. O cabaz alimentar, por exemplo, aumentou 20%. A ceia deste Natal custou mais 23% do que a ceia do ano passado. E enquanto quem vive do seu trabalho viu esta perda de poder de compra, outros enriqueceram. Enriqueceu a Galpa, a Soneia, a Jerónimo Martins, tantos setores que viram os seus lucros crescer, que distribuíram dividendos. O governo nos diz-nos que não pode fazer mais do que está a fazer. Que o que causa a inflação é a guerra. Nada pode fazer. Não é verdade. Não é verdade, primeiro, porque a inflação não começou com a guerra. Veja-se, por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis vinha de antes. Ou do preço da habitação. As casas têm preço a disparar há já uma década. E, enquanto isso, o governo insiste nos vistos gold. Insiste nos benefícios aos fundos de investimento, aos residentes não habituais e a todos os outros esquemas que fazem com que os preços das casas não parem de aumentar e não há nenhuma política pública para garantir o direito à habitação. Também não houve nenhum controle dos bens essenciais. Os preços puderam disparar à vontade. Durante a pandemia, alguns produtos tiveram preços fixados e bem. Alguém percebe que agora não seja possível fixar o preço dos bens essenciais? Os lucros das petrolíferas, como da grande distribuição, aí estão para provar que era possível controlar preços. E era possível outra resposta a esta crise. Também no clima, no ambiente, vemos os efeitos da crise no nosso país. Tivemos onda de calor, seca e depois chuvas muito intensas, concheias e inundações. E a desilusão com a ação do governo português, como dos governos a nível internacionais, é imensa. Mais uma COP em que o lobby das petrolíferas mandou e não houve nenhuma decisão que pudesse valer pela segurança das populações. Mas 2022 é ano de crise, é também ano de força solidária e de luta. Assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, o país saiu à rua contra a guerra injusta e para acolher quem fugia da guerra. Tivemos no 8 de março uma das maiores manifestações de mulheres de sempre e logo a seguir, marchas LGBT+, em todo o país. O movimento sem precedentes contra o conservadorismo e pela igualdade, pela dignidade de cada um, de cada uma. Se os governos internacionais foram incapazes de agir pelo clima, os estudantes levantaram-se. Em todo o mundo e em Portugal ocuparam escolas, dizeram que este é o tempo de agir. E neles sim está a sensatez. São os estudantes que devemos ouvir. Vimos os professores saírem à rua, pela carreira, pelo salário, e sobretudo pela escola pública, que responda por toda a gente neste país. Vimos as lutas do Serviço Nacional de Saúde, as lutas pelo salário, pela habitação. Vimos os imigrantes que constroem este país com o seu trabalho, sair à rua para exigir o visto, para terem a sua vida regularizada no país a que pertencem. Este é um país solidário. Este é um país de gente que não se resigna. E é por isso que nós não sabemos como é que vai ser 2023. Mas sabemos que na democracia nunca há inevitabilidades, mesmo quando há a maioria absoluta. Nas democracias constrói-se todos os dias a resposta. 2023 não tem de ser o ano de habituência à crise. Tem de ser o tempo de vencer a crise com a luta, lado a lado, juntando forças. É aqui que estamos. É aqui que nos encontramos. Um bom 2023.